Dezenas de milhões de pessoas, do México ao Canadá, passando pelos Estados Unidos, foram testemunhas de um raro fenômeno celestial que não se repetirá nessa parte do mundo até 2044. A Lua bloqueou a luz do Sol. Com o eclipse, Nova York foi aos poucos escurecendo, como se pode ver nessas imagens aceleradas. Um espetáculo para crianças e adultos. Eu vi o Sol, era como se fosse uma Lua crescente, o céu ao redor estava escuro, tudo pareceu preto, basicamente. O Sol basicamente estava cheio e então a Lua começou a ficar assim. E agora é uma Lua crescente. Muito legal, adoro essas coisas do espaço sideral, muito legal. O eclipse total foi visível nesta segunda-feira na América do Norte. Começou no México, passou pelos Estados Unidos e terminou no Canadá. Do espaço também foi possível ver. Essas imagens gravadas da Estação Espacial Internacional mostram a sombra da Lua passando sobre a Terra. Estima-se que 32 milhões de pessoas vivam no chamado Caminho da Totalidade, área de aproximadamente 185 quilômetros, na qual a Lua bloqueou completamente o Sol. A NASA informou que diversos estudos estavam sendo preparados em torno do eclipse, desde seus efeitos na atmosfera da Terra e no comportamento animal até a psicologia humana. Música Música Legenda Adriana Zanotto